E eu procuro zelar, eu procuro cuidar, sabe? Eu procuro me comprometer de verdade. E é coisa que eu não conseguia nutir, isso, sabe? Não existia muita amizade, mas o meu comprometimento estava... Em função do repertório, em função das músicas, em função dos locais que a gente estava tocando. Foi me... Eu não quero usar o termo broxando, porque pro horário até não cabe dizer. Mas enfim, estava assim, entendeu? E lá com os guris eu resgatei aquela jovialidade mental, emocional, sabe? Da década de 90 e 2000. É, e é legal até pro povo compreender. Isso que tu está citando foi já na... Quando tu estava idealizando a parada, essa parte. Não quer dizer que foi sempre assim dentro do Tchê. A tua estada no Tchê foi sempre assim. É na finaleira, porque daqui a pouco o pessoal... Ah, o cara tocou lá tantos anos e está guspindo no prato que comeu. Não, é na finaleira. Não, tu sabe que esse lance, assim, mesmo nos últimos anos... Uma coisa que eu gosto de enfatizar bastante. Eu não gostava de tocar em pub. Nunca escondi isso dos meus colegas. Eu sempre largava um... Sempre comentava assim, bah, hoje de novo... Bah, mas a galera nem... A galera vem por vinha, não estão nem aí pra banda. É bem diferente do baile. Tá louco, cara. E eu também não curtia... Ah, com tanta música da banda boa, com tanta música legal... Tanta gente... Agora talvez eu vá me contradizer, ó... Tanta gente querendo levar o Tchê nos lugares pra escutar o Tchê... E a gente vá tocar... Cover... Ainda se fosse cover de qualquer banda gaúcha, de qualquer artista gaúcha... Mas cover de sertanejo universitário... Cara, eu não tenho nada contra quem gosta... Claro... Inclusive, como eu gosto de música... Tem músicas desse estilo... Que eu acho muito legal, são maravilhosas... Mas quando eu falar em Tchê Barbaridade... Cara, é uma banda que tem uma baita história... Foi construída assim com ensaio... Foi construída com briga... Foi construída com abraços... Foi construída com suor... Com passar fome... Ficar sem banho em três dias... Com ônibus quebrado... Um monte de revés... Um monte de revés que quem é da estrada sabe... Sim... E aí tu chegar depois de anos, cara... E tu não ser esquecido... Tu continuar na vitrine... Mas tu começar a mudar a tua postura... Em nome de um... De um... Como é que se diz... Como é que eu escutava quando eu argumentava... Não, a gente tem que se renovar... O público é novo... O público é novo... Esse público não... Como é que eu ouvia... Esse público não conheceu o Tchê daquela época... Nem conhece as músicas... Teve um absurdo... Uma vez que alguém disse assim... Tu vê no show lá... O pessoal nem sabia quem era o Marcelo... Nem sabia que o Marcelo era do Tchê... Nossa... Que maldade, cara... Aí eu vi que, sabe... A banda tava... Indo numa direção que não... Que não era a que eu achava legal... Sabe... E isso eu tô falando assim... Depois que o Marcelo saiu... De lá pra cá... Só que... Em nenhum momento... Eu deixei transparecer isso no palco... Sim... Em nenhum momento... Eu deixei de me comprometer... Em nenhum momento eu fui negligente... Em nenhum momento... Eu fui fumar... Fui beber... No meio de uma música... Em nenhum momento... Eu larguei meu posto... Sendo que eu tinha que estar ali... Em nenhum momento... Eu tenho essa postura... Eu acho que... Se tu tá ali... Tu tá ali... Ninguém tá te obrigando... Ah... Eu tava insatisfeito... Tava... Mas eu sou profissional... Antes de qualquer coisa... Tu é um músico... Um pai de família, né... A gente tem que manter... O lance do exemplo... Que eu não tava falando... O lance do exemplo... De tu... Tu ter algo... Pra compartilhar de bom... Pra essa gurizada... Que tá começando... Isso aí... E aí... Eu escolhi isso... Eu escolhi isso... Vou ficar... Vou ser cúmplice... Do que eu não curto... Você cúmplice... Porque a maioria curte... A maioria quer... Você cúmplice... E vamos ver até onde... O meu emocional... Aguenta, né... Aí... Quando veio a pandemia... O meu emocional... Foi pro saco, né... Que daí... Faltou várias coisas... Aí só... Só eu sair pra estrada... Não bastou... Inclusive eu saía de casa... Já pensando em voltar... Subia no palco... Pensando em descer... E eu sempre disse isso... Pra mim mesmo... O dia que chegasse... Esse momento... Que eu sentisse isso... Tava na hora de parar... E aí... Eu parei... Sabia nem o que ia fazer... Mas parei... Eu não... Eu não... Eu não consegui... Viver com... Com esse peso... Sabe... Na consciência... De estar ali... Não querendo estar ali... Sim... E tipo... Parou e não tinha... Não tinha... Perspectiva nenhuma... Nenhuma... Você ia essa caminhada... Não sabia pra onde... Não... Lá doía... Eu sabia o que eu não queria... A gente gravou um programa... Um programa de televisão... Terminamos o programa... Lá no sítio do Paulinho... A gente foi almoçar... Aí na mesa do almoço... Eu falei... Só queria comunicar... Todo mundo... A partir de hoje... Eu tô saindo do quadro musical... Do Tchê... É... Pegou meio de surpresa... Todo mundo... Sim... Mas tudo bem... O Paulinho é um cara... Extremamente profissional também... E é um cara do comércio... É... É... É um cara do negócio... Então... Quando ele viu... Quando ele viu... Que eu tinha certeza... Do que eu tava falando... Ele nem... Ele nem... Nem olhou pra trás... Não, mano... Segue a tua vida... Então... Beleza... Continuamos amigos... E foi o que aconteceu... Os guris seguiram... Eu segui... E foi o que aconteceu...